Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Bom gente, o Top Delícias de hoje vai compartilhar com vocês uma deliciosa sobremesa que é um gelado de abacaxi e para essa sobremesa você vai precisar dos seguintes ingredientes 3 caixinhas de gelatina da marca da sua preferência, tá bom pessoal? 3 caixinhas de creme de leite, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de 200 ml bem cheia de açúcar 700 ml de água, 1 abacaxi cortado picadinho assim e 1 caixinha daquela pequena de leite condensado e vamos então para o preparo da nossa sobremesa pessoal Bom pessoal, agora aqui na panela, aqui ao fogo, você vai colocar o abacaxi vai colocar o açúcar e a água e aqui você vai deixar por 20 minutinhos até que o abacaxi cozinhe bem, fique bem macio Bom pessoal, agora que o meu abacaxi já está aqui cozido, né? eu vou então acrescentar as gelatinas gente, essa sobremesa é muito fácil, né? como vocês estão vendo, é muito fácil de fazer e fica uma delícia muito fácil, muito simples agora eu vou estar colocando o creme de leite misturando bem o leite condensado misturando bem aqui também, ó agora eu vou estar colocando aqui, ó bom gente, e agora eu vou levar a geladeira por 3 a 4 horas e depois eu volto com vocês para mostrar como ficou bom pessoal, eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa sobremesa mas antes eu tenho uma canção para o seu coração Oh impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh que deixa as noventa e nove Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa sobremesa bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa sobremesa esse tassinho aqui, olha só, no nosso gelado de abacaxi olha só gente olha aqui, vou experimentar, tá bom? deixa eu te falar, simplesmente top delícia gente essa aqui é uma receita muito fácil de fazer, como você viu muito simples e fica muito deliciosa mesmo então se você gostou do vídeo de hoje deixe lá o seu like, tá bom? compartilha se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? ative o sininho também para você estar recebendo as nossas notificações aí no seu celular tá bom pessoal? Deus abençoe todos vocês fiquem todos com ele e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri